Professores, passando por aqui para dar os parabéns pelo dia de vocês. Aliás, todo dia é dia dos professores, todo dia você vive a escola, vive os seus alunos, vive de forma alunica. O dia das crianças foi uma demonstração disso. Vocês se vestem, entram no clima, trazem as suas crianças para participarem. Educar não é só um ato de ensinar, é um ato de criar confiança, de fazer com que o aluno desenvolva a sua imaginação. E vocês têm feito isso aqui no nosso município com muita maestria. Parabéns pelo seu dia, espero que vocês se dediquem e fiquem felizes por si, porque eu sou muito feliz por trabalhar na educação e estar perto de vocês, porque eu sei que vocês estão sempre dando o melhor, fazendo o melhor de vocês. Parabéns, gente! Muito obrigado por todo o trabalho que vocês estão fazendo na nossa rede. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço! 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 Um abraço!